Galera, essa parte que eu tô fazendo aqui agora, essa parte que eu tô gravando agora que vocês tão me ouvindo falar aí, eu fiz ela depois que eu terminei a primeira parte desse vídeo do jogo, ou seja, a primeira fase do jogo, beleza? Então eu só vim aqui pra dar uma dica pra vocês, antes de vocês verem esse vídeo, vamos pra um lugar escuro, cara, fecha a janela, fecha a cortina, fica bem escurinho, bem sozinho aí, bota um fone de ouvido e assiste o vídeo assim, beleza? Com fone de ouvido no escuro, que vai ser muito melhor a experiência de vocês, beleza? E bem, é isso, minha aqui só aparece esse recado mesmo, fica um vídeo aí, curte o vídeo e é nóis, falou! E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e eu tô aqui trazendo pra vocês um jogo diferente, como vocês podem ter no título e tudo mais aí, beleza? Esse jogo aqui é um jogo de terror, tá galera? E eu resolvi trazer ele aqui no canal, porque eu curti muito esse jogo aqui, eu vi algumas coisas dele, e achei ele muito bom, um terror muito bom mesmo, tá bom? Então, eu acho que vale a pena aí, jogar ele, contando, trazer pro canal, vou falar de trazer vídeos de Heroes Evolved aqui, beleza? Vou continuar trazendo vídeos de Heroes Evolved, só que a minha ideia é o que? É trazer o vídeo desse game aqui, as duas horas, Heroes Evolved às sete, ou eu posso também fazer diferente, trazer Heroes Evolved às duas, e trazer isso aqui às sete horas, beleza? Como é terror, mais de noite e tal, mas eu acho bacana aí, eu não sei, o que vocês vão achar, beleza? Deixe aí nos comentários, se vocês vão curtir, se eu ganho aqui ou não, se eu devo fazer isso ou não, beleza? Então, vamos colocar aqui, vou escolher a linguagem, vamos ver o que vai ser. Vamos ver aqui em settings, o gráfico tá aí em alto, Já assim em alto Linguagem eu já coloquei em inglês, não tem em português, tá galera? Vamos aqui em investigação É, eu não quero fazer vídeos muito longos aí Talvez uns 20 minutos de vídeo no máximo aí, cada vídeo Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele é muito parecido com o Flash, cara, do PS, acessor ali, mano, que viagem é esse? Esse aqui é o Mental Hospital 4, né, e tem o 1, tem o 2, enfim, tem uma franquia toda, cara, o jogo é muito bom, todo mundo gosta, curte o jogo, vamos logo achar esse telefone que eu tô agoniado, cara. Ah, beleza. Um bagulho de bem doido, a gente pode andar enquanto eles estão conversando ali. Esse aqui viagem, essa aqui, mano, né. Vamos ver aí o que a gente pode fazer aqui. Tem que esperar rolar aqui o sino ali pra ir. Perdeu o sinal. Checar o meu e-mail. Ah, tem que ser lá no computador, eu acho. Eu não vou entender nada o que tá escrito aqui, mas... Vamos ver aqui. Tá dizendo que teve um incidente aqui com o Sr. Peter no hospital. E aí, garoto cujo nome é Alice. Pode ser perigosa. Pode ser perigosa. Ou seja, a gente tem que ir lá investigar essa parada. Investigar essa história. A gente é meio que um jornalista, então a gente tem que ir lá investigar a história. Ela tá perigosa, pode ser perigosa, aconteceu um incidente no hospital. Então, beleza. Vamos... Dá pra abrir aqui. Tem um vasinho aqui só. O banheiro só tem um vaso, só. Beleza, e aí, jogo? Vai. Mão aqui, véi. Ah, acho que tem que pegar a câmera. Pilha. Hum, beleza. Ah, acho que tem visão noturna quando ativa a câmera. Beleza, essa aqui é qualquer do órgão. Tá aí, véi. Onde tem que pegar a câmera aqui, mano? Ah, agora eu posso vir na porta. Beleza, introdução feita. Vamos continuar parado aqui, hein? Minha ideia é fazer uma série desse game, galera. Então já vai curtindo aí. Sapeca comendo os likes aí. Sapeca gostei. Se inscreve se você não é inscrito no canal e ativa o sininho pra esse momento de tudo de novo. Que vem canal e nossa, tá escuro pra caramba, galera. Espero que eu vou aumentar um pouco o brilho da tela aqui, que o bagulho tá meio tenebroso aqui. Beleza. Se eu não sei o que ir, véi. Meu Deus, onde é que eu tô, mano? Misericórdia. Esse bagulho é muito escuro, véi. Beleza. É mais tranquilo, véi. Não sei se... Aqui já é o hospital, tá ligado? Não sei se eu vou indo pela frente ou dou uma visita aqui atrás. Não sei se eu vou cagado, véi. Eu não, não. Vou um pra aqui mesmo, véi. Notas. Câmera. Estranho. Pé aqui. Investigação. A, B, C. Beleza. Continuar aqui. O que é isso, véi? Peguei o bagulho. Bater na porta é tenso, né? Tem ninguém no bagulho, véi. A gente vai ter que vir aqui por trás mesmo. Eu tô me cagando, já. Aqui eu consigo correr. O que é isso? Meu Deus do céu, véi. Sai daqui, WhatsApp chato. Mas tô cagado, já. Meu Deus, o que que é isso? Eu não quero ir pra lá, não, véi. Um barulho de quem tem alguém aqui olhando o cara, véi. Eu não quero causar na pilha do negócio aqui, véi. Meu Deus do céu. Vou levar um cagaço aqui, certeza. Mano, tem esse corvo filha da manha que tá gritando. O que é aquilo? É um corvo em cima do negócio. Ah, mano. O que que é isso aqui, véi? Pra que que eu resolvi gravar isso aqui, mano? Só vou ver o que faz aqui, véi. Vamos aqui pegar esse corvo aqui. Que isso, véi? Peguei uma chave do bagulho. Meu pai amado. Tem mais nada pra cá? Vê se não tem pilha, cara. É sempre bom a gente dar uma olhada. Pra gente ver se a gente não acha pilhas paradas, tá ligado? Não deve ter nada. Entrar aqui. Por isso que eu fico usando e desligando, tá ligado? Pra poder poupar, entendeu? Eu uso pra dar uma visita, pra vir pra onde eu tenho que ir. E depois eu... Volto aqui no bagulho. Peguei uma chave lá da frente da porta. Vamos lá. Ai, merda. Que isso, velho? Que? Que isso? Tem cachorro ali, mano. Que é isso, velho? Cachorro todo cargado. Tô vazando, mano. Falou. Eu não entendi mais nada. Ai, meu Deus. Ai, ele fica cansado. Que que é isso? Sai. Nossa senhora, mano. Sai daqui, cachorro. Que isso? Que 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 tem um cachorro aqui? Que? Que? Eu não entendi mais nada agora. Como é que o cachorro viu a gente, velho? Meu Deus do céu, maluco. Eu já morri agora, do começo, já. Sai daí, coelho. Peguei que tinha que pegar, vou vazar na banda. Meu Deus do céu, velho, cara. Só ir embora. Só ir embora daqui. Tem que vazar daqui e entraram na casa, velho. Meu Deus do céu. Esse WhatsApp sempre esquece de deletar ele depois da área, velho. É essa, velho? Vou ver esse cachorro ali no bagulho. Certeza que eu vou ter... Tem outro pezinho aqui, mano. Meu Deus do céu. Só vaza, só vaza. Vaza, o cachorro tá vindo atrás. Tem um cachorro aqui na frente. O quê? Nossa, mano, agora foi pro burro. Tive um cachorro aqui na frente, velho. É por isso que eu morri, mano. Agora eu sei onde é que veio o cachorro, velho. Meu Deus do céu. Mas, cara, o game é muito bom. O game tá muito bom, cara. Muito bom. Eu tenho uma chave ainda. O que que tem que fazer aqui? Eu não entendo nada. Ah, investigação. Estranho. É, não entendo nada. É um game difícil. Eu não vou perder muito tempo. Só investigar as paradas aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisa aqui. Não consigo. Eu vou tentar jogar esse jogo com game... Aí, corte. Pra gamepad, galera. Não consigo subir aqui. Meu Deus do céu. Que lugar mais louco. Uma bala aqui. Que bola tá se mexendo, velho. Que bizarro, mano. Tem uma bala aqui. Já vi brilhando, já. O computador tá trabalhando. Tá funcionando. Ó, uma pilha aqui. Graças, senhor. Não tenho CD. Preciso de um CD pra abrir sei lá. É o que que eu preciso abrir aqui. Eu tô cegueta pra caceta aqui. Trancada, né? Tem um corredor aqui. Tá. Antes de descer aqui. Que parece que... Meu pai amado. Eu vou... Eu vou... Sai daqui. Obrigado. Vamos subir essa escada aqui. Vamos ver se tem alguma parada. Olha o barulho que faz, velho. Que que é isso, mano? Beleza. Aqui não tem nada, então, velho. Aparentemente, tá de buenas. Então, vamos descer aqui. Aqui não tem nada também. Tem uma escadinha pra subir ali que eu tinha visto. Eita. Cadê a bola que tava aqui, mano? Eita lasqueira, velho. A bola já sumiu já, maluco. Tô poupando o máximo que dá, velho. Tô... Tô... Tô visando a torna ali, porque... Tô... Véio. Que 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 é isso, mano? A guria tá ali, mano. Me arrependo de toda agora. Ô, rabageta. Sai daí, velho. Tô todo cagado aqui já, mano. Meu Deus do céu. Que que é isso? Tem um desenho aqui. Meu Deus do céu, velho. Tá querendo correr. Deixa eu ver o que tinha no desenho lá. Picture. Só achei mais uma foto. Ó, galera. Tem um número ali em cima. 4152. Sei lá se é alguma coisa. Nossa, eu tô todo cagado, velho. Que que é isso aqui, velho? E ela tá lá ainda, mano. O que que ela tá fazendo ainda, velho? Beleza. Vamos continuar aqui. Se tem uma saída aqui, será? Meu Deus do céu. Eu nem sei onde é que eu tô indo. Será que ela tá lá ainda, velho? Meu pai amado. Ela tá lá ainda. Sumiu. Ótimo. Ela sumiu. Vá, o WhatsApp chato. Eu sempre esqueço de bloquear ele. Agora o cara ia ali em cima, velho. Sou bem louco mesmo. O que eu tô falando da minha vida? Tem nada aqui. Beleza. Vamos seguir então. Ah. Tá vindo, né? Nossa, eu tô todo cagado. Que que é isso, velho? Nossa, eu tô sentindo que vai dar merda. Muito grande, cara. Olha pra onde é que eu tô indo, velho. Meu Deus do céu, mano. Tô fazendo da minha vida aqui, cara. Que que é isso aqui, velho? Parece um negócio de satanista, mano. Meu Deus do céu, 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 mano. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Nossa, cara. Nem sei o que eu faço, mano. Será que não tem nenhum... Nem sei lá. Esse aqui tava aqui antes, velho. Sabe que eu queria uma pilha até, velho. Nossa, mano. Tô cagado, cara. Vai dar muito ruim isso aqui, mano. Essas velas aqui, velho Que que Ah, galera Beleza Aqui, ó Acho que é isso, mano Quatro Três Essa, então, por isso que é bom a gente sempre pegar as paradas Quatro Um Cinco Será que já assim já dá? Nossa Uma boneca ali, cara Por que que tem uma boneca aqui, mano Ah Que que é isso, velho Nossa, mano Que isso Que isso, velho Tá zeradinho Você mexe, tá? Fica aí paradinho, tá bom? Seguiu o DVD que faltava O que é isso, velho? Nossa, mano O que é isso, velho? Ah O que? Meu Deus do céu Vazado aqui, maluco O que é isso, mano? O que é isso aqui, velho? Tchau Fui Meu Deus Meu Deus, velho Tô cagado Eu não tô nem conseguindo falar, cara Ai, Jesus Cristo Vamos botar o CD aqui, velho Tá, e aí? Ah, tá bom Acertei a parada Ixi Entramos no bagulho Ai, velho Que que é isso aqui, mano? Será que a gente conseguiu passar? Meu Deus Quero ver Quanto é que a gente tem de bateria Quanto é que a gente tem ainda Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Vou deixar pra fazer essa parte em outro vídeo Então eu quero que vocês aí Deixem nos comentários aí Suggestões de conteúdo, tá bom? Deixem nos comentários Com esse game aqui Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse game aqui Beleza? Eu acho um game muito bom Acho que dá pra gente brincar bastante aqui no canal com ele Cara, me caguei todo Tô todo arrepiado aqui até agora, velho E meu Deus do céu, mano Então eu recomendo a vocês Quando eu vou ver esse jogo aqui Claro que eu vou estar falando no final agora Que não vai adiantar nada Mas enfim É isso, galera Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, você pega esse like Que ajuda muito aí no canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal E ativa aí o sininho Pra receber notificações de vídeo no almoço aí, tá bom? Pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vai estar trazendo muita novidade aí pra vocês Esse jogo aí Eu acho É um game muito bom Mesmo que eu traga mais vídeos aqui desse game Então deixa nos comentários aí Que eu quero fazer uma série, beleza? Eu acho que vai dar bom E como eu falei pra vocês Eu não vou parar com Heroes Evolved Eu vou continuar trazendo vídeos de Heroes Evolved Então eu vou trazer um desse por dia E um de Heroes Evolved, beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E é nóis Tamo junto Obrigadão Fui Até o próximo vídeo Falou